Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria mais uma vez cumprimentar o nosso ministro, Fábio Farias, e até dizer, ministro, foi só uma brincadeira com relação à defesa que vocês estão fazendo com internet e, ao mesmo tempo, à defesa que fazem do voto escrito. Foi só uma brincadeira. Mas, voltando ao nosso assunto, quando o senhor comentou a minha resposta, eu queria dizer o seguinte, a gente sabe que a Huawei não participa do leilão. E eu mesma lembrei isso na minha fala anterior. O questionamento que eu fiz foi sobre os riscos de vocês, inclusive o GSI, criarem restrições às empresas Vivo, Claro e TIM, de usarem equipamentos da Huawei em suas redes. Eu insisto na pergunta, existe esse risco de acontecer isso depois do leilão? Eu fiz questão de anotar, que era para eu não perder exatamente o que eu quero dizer. Ministro, eu queria só reafirmar aqui. Quando a gente... Eu pedi ao presidente da Câmara para criar o grupo de trabalho do 5G, e depois, aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, eu pedi para a gente criar a subcomissão do 5G, eu me interesso por esse assunto, busco me envolver e ajudar o país, porque considero uma área muito importante. Nós queremos muito o 5G, ministro. Ele é muito importante para o Brasil. É a garantia do Brasil na Revolução 4.0. A medicina à distância, a internet das coisas, e assim vai. Enquanto mais rápido nós entrarmos no 5G, mais benefícios nós teremos em eficiência e competitividade. Por isso é muito importante, e é muito importante que o parlamento participe, porque do jeito que estava fazendo, estava uma relação apenas entre governo, entre o Tribunal de Contas, e a responsabilidade sobre o edital. Agora, eu vou insistir aqui e dizer para vocês, ministro, do jeito que vocês estão fazendo, não vão entregar a internet nas escolas. Nesse formato, não vão. E eu vou dar pelo menos dois motivos aqui. Primeiro, a exigência do processo Standalone não vai conseguir universalização em todas as escolas, por uma série de motivos que o senhor mesmo sabe. Agora, inclusive, com esta possibilidade que o senhor falou sobre essa disputa geopolítica, de existir, de fato, a possibilidade de a Huawei não poder fornecer para as empresas brasileiras, Vivo, Claro e Tinho. Se isso acontecer, o processo vai ficar muito longo e infinitamente caro. Vocês precisam levar isso em consideração. Segunda questão. A cobertura de internet não é a mesma coisa, acesso à internet. O senhor está dizendo o tempo inteiro, vai ter cobertura, vai ter cobertura de 5G na cidade inteira. Pelo amor de Deus, ministro, isso a gente já entendeu. O que não é a mesma coisa de acesso à internet na escola. Não há no edital de vocês a garantia de acesso às escolas. Isso quem reafirma e quem escreve é o próprio relatório da área técnica do Tribunal de Contas, que foi divulgado, inclusive, pelo Teletime, por isso que eu tive acesso. Eu insisto, ministro, o edital do 5G não trata de acesso à escola, apenas presume cobertura. E com cálculo, inclusive, questionável para o número de antenas. Internet nas escolas, ministro, o senhor sabe, eu sei, todos nós sabemos, só vai acontecer se o governo se organizar e botar no papel a sua responsabilidade de conectar a escola com a fibra ótica. Isso não está dito em lugar nenhum. Essa responsabilidade o governo não está assumindo. E, por último, eu queria só dizer, fazer mais um comentário, com relação à rede privativa. O próprio Tribunal de Contas, a área técnica, escreveu lá no relatório deles, a rede privativa é ilegal por não ter uma relação direta com o objeto do leilão e por não ter um caráter de universalização. É preciso vocês repensarem essa tal rede privativa. Muito obrigada, deputada Dorinha. Nem usei meu tempo todo aí para que o próximo possa falar. Obrigada, deputada Perpétua. Deputado Vinícius Poit. Escrevi tudo com a ajuda de vocês aqui. Deputado Joaquim Passarim. Obrigado, presidente.